Vivia com meu coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a nós quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Vou pra ter sentido essa alegria De repente eu nem peguei Não lutei nem ressi Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra lutar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor, meu amor Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a nós quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Eu vou pra acabar de vez com a solidão Eu vou pra acabar de vez com a solidão Eu vou pra acabar de vez com a solidão Eu vou pra acabar de vez com a solidão Eu vou pra acabar de vez com a solidão É o casamento De um só pensamento Com o sentimento É o amor Amém.